Instalador de internet é assassinado na principal avenida de Jardim Paulista Baixo. A polícia é suspeita de crime passional, crime em plena luz do dia que assustou os moradores de Jardim Paulista Baixo. Veja aqui. Era neste poste que o instalador de cabos para internet e telefonia se preparava para subir quando foi executado. Gidalton Charles da Silva, de 30 anos, estava trabalhando aqui na avenida Ministro Marcos Freire, também chamada de avenida C, quando foi assassinado com pelo menos dois tiros, um no peito, outro na cabeça. O rapaz que estava junto com ele, o cara chegou numa moto, entendeu? E deixou a moto aqui junto do muro, foi para lá, quando ele estava sentado, o cara chegou e atirou nos peitos dele. Aí viu ele cair, ainda deu outro tiro na cabeça e voltou, pegou a moto e foi embora. O cara só veio atrás dele, nem o outro companheiro não levou. Trabalhou há cinco anos junto, entendeu? Uma pessoa, um pai de família, viu, era do trabalho dele para casa. A turma, tudinho que trabalhou com ele, ninguém está nem acreditando. O caso está sendo investigado pela Força Tarefa Policial de Paulista. Segundo o delegado, uma testemunha crucial é o instalador que trabalhava com Gidalton no momento do crime. Mas o assassino estava de capacete, o que pode dificultar o reconhecimento. O assassino trajava capacete, camisas de manga longa e provavelmente era alguém que não conhecia a vítima e chegou até ela amando de outra pessoa. Até porque, pelo que apuramos recentemente, a priori, a vítima não tinha envolvimento com atividades ilícitas, não tinha briga com ninguém, tampouco era objeto de ódio ou rancor. A principal linha de investigação é de que o crime tenha sido de motivação passional. Gidalton era casado, mas mantinha relacionamento extraconjugal. A vítima teria um envolvimento extraconjugal e esse envolvimento extraconjugal pode ter gerado um ciúme. E a partir do ciúme é que a vítima sofreu o crime letal. Essa mulher, ela tem envolvimento com tráfico de drogas? Ou teria? As notícias que a gente tem preliminarmente é que sim. É de que ela teria não só envolvimento com traficantes, como ela participaria da atividade ilícita. Além da viúva, Gidalton deixa dois filhos. Um de cinco anos, outro de apenas dois meses. O crime aconteceu no fim da manhã de hoje, na principal avenida de Jardim Paulista Baixo. Os moradores ficaram assustados. Uma hora dessa, um crime bárbaro, em plena avenida, onde todos estão passando. Isso é terrível. Qual a sensação que fica para quem mora aqui? Medo. Pânico. E a polícia está na rua em diligência para tentar alcançar os envolvidos nesse crime.